Já tem uns dois dias já que tá vazando a água, tá vendo? Aqui no bairro Zacariz, aqui, tá assim aí, ó. Meio do mato e água espelhissada. Aqui no bairro Zacariz, a gente mora próximo aqui, tá vendo? Tá assim, uns dois dias já, água jogando fora direto. Não é a primeira vez. O vídeo foi enviado por um telespectador ao WhatsApp da emissora Super Canal. Ele foi gravado no domingo. Na manhã desta última quarta-feira, a nossa equipe foi até o local denunciado na rua Sucupira, loteamento Bandeirantes, no bairro Zacarias, em Caratinga. Três dias se passaram e a situação era a mesma da denunciada pelo internauta. Uma solicitação com fotos do registro, feito no local pela nossa equipe, foi enviada à empresa Copasa, que nesta manhã de quinta-feira respondeu informando que o problema evidenciado foi uma falha de funcionamento em equipamento de programação eletromecânico e que já foi resolvido. Três dias se passaram. Legenda Adriana Zanotto